Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Estamos na metade do mês de janeiro, de ano novo Vamos voltar ao tema da fé Porque a fé não é fácil, pelo contrário É muito exigente Sagradas escrituras mostram que o testemunho da fé Por exemplo, de Abraão Influenciou homens e mulheres no mundo inteiro É pela fé, por exemplo, que a bela ofereceu um sacrifício a Deus E mesmo morto, suas obras ainda falam As pessoas de fé morrem Mas elas sempre falam pelo seu testemunho de fé Um outro senhor, Enoque Foi arrebatado aos céus pela fé Noé salvou a humanidade do dilúvio pela fé E Moisés, que tira o povo do Egito e o liberta da escravidão Graças à fé, como se visse o invisível Tão bonito isso, né? A fé é a gente ver o invisível Pela fé, o povo atravessa o mar, vence o deserto, chega a terra prometida E foi ainda pela fé que a prostituta Raab Não pereceu por ter dado asilo aos espias de Israel Pela fé, desabaram os muros de Jericó E desabam os muros também de nossa vida E nós construímos pontes Aí lá fé, muita gente tapou a boca dos leões Praticou a justiça Bebeu água Dotada da rocha Como aconteceu no deserto Quantos escaparam da espada Derrotaram enfermidades Venceram exércitos E sofreram escarnes, açoites, cadeias, prisões Mas venceram pela fé E ainda mais pela fé Por causa da fé Foram torturados, apedrejados e perseguidos São os mártires da fé Que vem desde Abraão até hoje Vamos fazer então da fé A grande motivação Do sentido da nossa vida Do nosso trabalho Da nossa convivência familiar Porque a fé Vence a fé É vitória E fique com Deus